O brasileiro detido pela Interpol pode ser extraditado e cumprir prisão perpétua nos Estados Unidos. Quer se manter informado e ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagens exclusivas? Assine o Estadão aqui. Preso pela Interpol do Aeroporto Internacional do Panamá no dia 21 de dezembro sob a suspeita de latrocínio de cidadão brasileiro na Filadélfia, no estado americano da Pensilvana, Bruno Venezes, de enfrenta de 19 anos, pode ser extraditado para os Estados Unidos e lá cumprir prisão perpétua sem direito a condicional se o país norte-americano não garantiu o cumprimento de um tratado internacional natural de ir para a Tinga, Minas Gerais. O jovem foi detido quando fazia conexão de um voo que partiu do México para o Brasil. O pedido de extradição já foi feito pela justiça americana às autoridades panamênias. Freitas Morava dos Estados Unidos havia três anos e estava acompanhado de ao menos mais um brasileiro do momento do crime, cuja autoria ele nega. Segundo autoridades americanas, o homicídio foi considerado sequência de outro crime originalmente pretendido, praticar o roubo contra a vítima. Na Pensilvânia, apesar de vigorar uma moratória a execuções capitais penais de morte, o latrocínio Felonai Murder é automaticamente considerado homicídio em segundo grau, secundário de Greer Murder e recebe pena mandatória de prisão perpétua. Mais do que uma extradição comum, o caso de Bruno Freitas assume contornos em potencial imbróglio judicial. A aplicação da perda de prisão perpétua e condenados extraditados fere a conversão interamericana sobre extradição da Organização dos Estados Americanos, o E.A. Bruno Benetti de Freitas, de 19 anos, preso do Panamá, no final de dezembro. Foto arquivo pessoal fornecido por Estadão. Segundo o acordo, a extradição não deve ser concedida quando o crime for punido do país requerente com a pena de morte ou prisão perpétua. Os Estados-parte não deverão conceder a extradição quando se trata do delito punido do Estado requerente com a pena de morte, com a perda de privação de perpétua de liberdade, ou com pena infamante. A não ser que o Estado requerido tenha obtido previamente do Estado requerente garantia suficiente, dado por via diplomática, de que não serão impostas a pessoa reclamada nenhuma dessas perdas ou de que, se for importa, tais perdas não serão ejecutadas, diz o texto. Também o tratado bilateral vigente entre Estados Unidos e Panamá venda a extradição de indivíduos sujeitos do país requerente. As penas proibitivas da nação de origem, caso o requerente se comprometa a não aplicar a prisão perpétua, a pena mais possível é a mesma do país requerido. Ou seja, no caso de Freitas, se os Estados Unidos garantirem o cumprimento do Tratado Internacional, o brasileiro estará sujeito à pena máxima de 30 anos de prisão, conforme prevê a legislação do Panamá. Audiência Dois dias após a prisão de Bruno Freitas, foi ouvido em 23 de dezembro, durante a primeira audiência para a extradição, sem que a embaixada brasileira fosse alertada. O jovem, que não fala espanhol, foi assistindo em um defensor panamênio e se recusou a ser enviado para os Estados Unidos, alegando querer retornar ao Brasil. Por mensagem de áudio, ele conseguiu alertar sua família e um advogado foi contratado do Brasil. No dia 27 de dezembro, advogado Bernardo Simões Coelho, representante do escritório Barroso e Coelho Advocacia, chegou ao Panamá para encontrar o rapaz. Apenas no dia seguinte, no entanto, e depois de percorrer uma série de delegacias da cidade do Panamá, conseguiu localizá-lo, já não ou mais, sob custódia da Interpol, mas sim, no prédio da Direção Nacional de Investigações Judiciais. Segundo Coelho, no presídio, o jovem vem sendo bem tratado, dentro das limitações locais. Não é muito diferente de um presídio brasileiro, mas está sendo bem tratado, afirma. Garantiram a ele o direito de falar com sua família e de contratar o advogado. Agora, nesta semana, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Na última semana, Freitas entrou em contato com a mãe Ana Cristina de Menezes, de 40 anos, auxiliar de limpeza. Ele está sendo bem tratado e está do tipo de quarentena. Ele está sendo batido sozinho na série, por enquanto, sem contato com outros presos, afirma ela. A mãe diz que o rapaz tem, aparentemente, se batido forte, mas teme pela possibilidade de ele passar o resto da vida preso, sem possibilidade de liberdade condicional. Não sei como uma pessoa pode reclamar, pode receber essa notícia ainda mais aos 19 anos, diz. De acordo com Ana Cláudia Ruaicardia Atishabarian, professora de Direito Internacional do MAC-15, a possibilidade de um jovem ser extraditado para os Estados Unidos é grande. Assim como os pais norte-americanos cumpriam o Tratado Internacional e se comprometendo ao aplicar pela máxima prevista do esplantado da Pensilvânia, certamente o Panamá fará o pedido para que ele não seja condenado à prisão perpétua, onde ele vem a ser condenado. Diz, acho difícil de acontecer os Estados Unidos não cumprirem o Acordo Internacional, pois há um tratado e também conta a relação dos dois países. Nesse contexto, o papel do governo brasileiro é o de provocar as autoridades panameias para que a regra seja cumprida. Apesar de a defesa apreitar que o caso seja julgado no Brasil por se tratar de crime envolvendo apenas cidadãos brasileiros, isso não deve acontecer, explica o professor do MAC-15. Caso o frente seja condenado no futuro, o cumprimento da pílula pode ser transferido para o país. O Brasil pode fazer o requerimento de transferência de sentença de unidades federais dos Estados Unidos. Essa é uma possibilidade, pois existem tratados de cooperação judicial entre os dois países, diz. O que diz o governo do Brasil? Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil da cidade do Panamá tem conhecimento do caso de Bruno Freitas e está prestando assistência em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. A pasta afirma que brasileiros condenados para a justiça norte-americana e pelos Estados Unidos podem ser transferidos ao Brasil para cumprimento do restante de sua pena, se assim os dois países concordarem. Nos termos da conversão inter-americana sobre o cumprimento de sentenças penais do exterior, da qual os dois países são parte. Procurado, o Departamento do Estado americano informou que, de acordo com nossas políticas de longa data, não comentamos assuntos relacionados à extradição, incluindo se algum pedido de extradição foi feita. Até a publicação desta reportagem, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, assim como a Procuradoria Superior de Assuntos Internacionais do Panamá, não se manifestaram.